No estado de Rondônia, a Prefeitura de Primavera de Rondônia, divulga a retificação do concurso público, que tem como objetivo a admissão de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 11 de julho de 2022 até o dia 11 de agosto de 2022. Por meio do site Método e Soluções vale ressaltar, que o valor da taxa de inscrição, será de R$ 80 a R$ 120, o qual deverá ser efetuado até o dia 12 de agosto de 2022. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Contado da homologação do resultado final. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.